Muito bem pessoal, mais um vídeo detalhes aqui no falando de carro e hoje eu quero mostrar para vocês o Mercedes A35 AMG 2021 com kit Sport, então se inscreva aqui no canal, já deixe seu like e se você está em busca de um carro zero barato na região de vocês, clica aqui embaixo na descrição do vídeo e confira que vocês vão encontrar o melhor negócio. Vamos lá pessoal, um ano atrás a gente andou em uma versão amarela, bem invocada também, mas essa daqui pelo incrível que pareça está mais bonita do que aquela amarela, uma versão cinza com kit Nike, kit Sport, com tudo que tem direito no estilo de performance do A35 AMG, então vamos mostrar aqui os detalhes. Essa unidade conta com o novo símbolo da Mercedes, agora sobressalente, conta quando conta com o Distronic, que é o assistente de colisão, frenagem autônoma e tudo mais, mesmo assim ainda permanece o símbolo tradicional da Mercedes na parte superior, aqui no para-choque no caso, essa unidade não conta com câmera 360, mas você tem sensores dianteiros na parte frontal. Nomenclatura AMG sempre na parte direita da grade, quando olhando de frente para ela, então aí os detalhes, detalhe aqui todo preto por conta do kit Nike, então a gente tem essas duas barras aqui pretas juntamente com esse detalhe, esse leap aerodinâmico faz parte do kit Sport, com esse outro aplique na parte inferior fazendo o kit Sport do carro. Outro ponto também são os faróis aí, então mostrando luz de seta 100% em LED, junto com o DRL que eu já vou mostrar, dois canhões 100% em LED, com a nomenclatura Mercedes-Benz bem aqui na parte lateral. Vou entrar inclusive no carro e mostrar para vocês aí como que é a iluminação, o conjunto ótico deste AMG A35, porque é assim que a Mercedes gosta de chamar agora as novas nomenclaturas AMG do carro, então vocês estão vendo aí parte de DRL, quando a gente dá a seta ele apaga e volta como se fosse um dimmer ali. E aqui, e aqui farol baixo com o farol alto, fazendo este conjunto ótico do A35 AMG. E mostrando o que de fato interessa em uma versão esportiva como essa, ou semi esportiva, já que o A45 de fato é a versão mais esportiva da linha A à venda globalmente. Então aqui a motorização 2.0 turbo, com 306 cavalos de potência, 41 kg de torque máximo, atrelada a um câmbio automatizado de 7 velocidades de dupla embreagem, com 0 a 100 em 4.7 segundos, que vocês vão conferir no nosso teste instrumentado se é tudo isso ou não. A turbina está bem aqui na frente, por isso que o calor aqui na parte frontal é bem absurdo, estava praticamente não conseguindo abrir o capô aqui por conta disso. E um ponto interessante, por que eu falo que ele não é um AMG de fato, comparado às versões 45? Porque a gente não tem um motor assinado nessas unidades, assim como acontece na linha 43 também da Mercedes, que são os motores V6, você não tem o nome do engenheiro. O motor não é montado à mão, é uma linha de série, então ele é um concorrente de um S3, por exemplo, de um M140, coisas do gênero. Ele não é de fato um AMG de verdade, e sim uma versão praticamente preparada, mas não 100%. Então fechando aqui. Chegando na parte lateral, quero mostrar para vocês as rodas de liga leve, que já está cansando, hein Mercedes? Está na hora de vocês mudarem essas rodas de liga leve aqui, porque desde o lançamento da linha A45, essas rodas existem. Pneu 235, perfil 35, aro 19, com freios aí perfurados e ventilados, além da pinça escrita AMG, roda AMG. Porque é uma roda muito bonita, mas que já deu, né? Está na hora da Mercedes trocar essas rodas aí, que já passou em várias versões, né? Nomenclatura Turbo Formatic, ou seja, tração integral nas quatro rodas, porém priorizando a dianteira. Então ela nem é uma tração esportiva 4x4, porque não é o Formatic Plus, apenas Formatic. Por conta do kit night, nós temos retrovisor e colunas pintadas em preto, assim como a saia lateral também é escurecida nessa unidade, com repetidor de seta. Teto solar panorâmico, que particularmente o teto solar panorâmico da Mercedes realmente é panorâmico, né? Ele vem praticamente na metade do vidro traseiro, então é um teto que tem uma abertura bastante considerável. E ficando bem de perfil com o carro, vocês vão notar aí as medidas e principalmente a altura do A35 AMG. É um carro realmente baixo, né? Pega bastante, então você tem que tomar muito cuidado com relação a buracos, valetas, lombadas, porque é um carro que pega muito à frente mesmo, né? Até o meio às vezes pega dependendo da lombada, porque é um carro muito baixo. E agora um pecado, né? Um carro de mais de 400 mil reais não tem que less. Você não consegue fazer o trancamento pela maçaneta, então menos destrancar, né? Você tem que fazer isso na chave, né? Pelo menos tem rebatimento automático do retrovisor, mas mesmo assim não tem, por exemplo, o sensor de ponto cego. Bom, o kit Sport engloba esse aerofólio aqui, bem proeminente, né? Que faz um detalhe mais estético do que funcional de fato, mas aqui está, né? O aerofólio do A35 AMG. Desde a linha 2019 a Mercedes atualizou, então você tem a nomenclatura AMG na parte esquerda e a nomenclatura do carro, né? Na parte direita. Por isso que agora são AMG 35, AMG A45, AMG C63 e não mais C63 AMG. Agora as nomenclaturas esportivas da Mercedes virou Mercedes AMG A35, né? É assim que eles gostam que seja chamado agora o carro, mas por anos, né? A nomenclatura AMG veio depois, é difícil a gente acostumar com isso. Na parte inferior, esse difusor bem esportivo com uma saída só de escapamento de cada lado na versão 35. Quando é 45, você tem aquele escape cortado, né? Que faz as saídas de escape. Curioso é que essa aqui de fato é uma saída de escapamento mesmo. Quando é as versões 45, é um tubo redondo, escondido lá no fundo, só com um fake escape cortado. Não é um escapamento de verdade, propriamente dito, como acontece nessa unidade, que é o escape que chega até a parte traseira do carro. Sensorsionamento traseiro, os olhos de gato aqui e a iluminação aqui da seta, né? Toda aí em LED na parte traseira, inclusive a ré. Bom, aqui embaixo, né? Na altura do porta-malas, ó, essa gavetinha que vocês estão vendo é a câmera de ré. Então quando a gente dá a câmera de ré aqui da ré, ela baixa, né? Iluminação toda em LED. E aqui o porta-malas, né? Estão nossas duas malas aqui, pra vocês terem uma noção aí de compartimento. Dá pra levar bagagem pra dois ocupantes numa viagem com folga. Vem viajar em mais pessoas, realmente o porta-malas já fica um pouco mais apertado pra isso. E aqui embaixo, apenas o kit do Ram Flat, tá, pessoal? Não tem estepe nessa unidade que vocês estão vendo aqui do A35, certo? Estão aí mostrando, né? Iluminação na parte lateral aí, a Grazi mostrando pra vocês também. E fechando aqui, chegando na parte traseira do carro, mostrando aqui o acabamento pra vocês, que como um bom Mercedes, ainda mais numa nomenclatura AMG, você tem acabamento revestido em material aqui, aqui macio, aqui tipo alcântara, com costura vermelha, vidro elétrico automático nas quatro portas, sistema de som Burmester, né? Ou Boommaster, cada um fala de um jeito. Então aí a assinatura. Com bancos revestidos aí em couro sintético, com uma espécie de alcântara, com apoio de cabeça, cinto de três pontos pra todos os ocupantes com Isofix. Detalhe que os cintos laterais são vermelhos pra puxar ainda mais esse lado esportivo do carro, assim como os bancos têm a costura vermelha, mas não há apoio de braço central, né, pessoal? Então, mostrando esses pontos, pelo menos tem duas saídas de ar pra quem tá sentado atrás e uma tomada USB tipo C também, que facilita aí você viajar com um pouco mais de conforto pra quem tá sentado aqui atrás. Porém, quem tá sentado aqui atrás, né, vamos dizer assim, na classe econômica do A35, fica um pouquinho desconfortável por conta dos assentos serem bem duros, né, e o carro baixo com a suspensão mais firme acaba ficando um pouco mais desconfortável comparado à parte dianteira, né? Pra quem tá sentado na frente, realmente você tem um conforto maior. Aqui atrás sofre um pouquinho, mas o prazer é legal quando a gente ouve o ronco ali do 2.0 turbo, né, que faz até que um ronco bem legal, que vocês vão conferir isso no nosso vídeo teste, principalmente quando a gente faz o launch control, né, que vocês percebem muito bem o ronco do carro. Bom, já aqui na dianteira, o acabamento é igual à parte traseira. Então, essa parte superior aqui é material macio, com acabamento aqui no estilo Alcântara, com a costura vermelha, vidro elétrico automático nas quatro portas, rebatimento automático do retrovisor e banco com memória, com três memórias, tanto para o motorista, quanto lá para o passageiro também, possui aí, né, o ajuste de memória. Uma soleira escrito AMG, assim como os tapetes também tem a nomenclatura AMG. E o banco no estilo concha, né, mostrando aí os detalhes, que não tem iluminação ambiente, tá, pessoal? Antigamente, alguns modelos da linha A, você tinha uma iluminação aqui, essa unidade em específico não possui isso. Então, aí os detalhes dos bancos, né, fazendo um conjunto esportivo bem legal. E sentando aqui, como um bom hatch alemão, uma posição bem baixa de condução, o banco abraça bem aqui nas partes laterais, para você ficar bem encaixado em curvas. É um carro dinamicamente muito melhor comparado ao que era o A35 anterior, né, a linha A anterior. Mas ainda um carro que tende a sair um pouquinho de frente, é característico dessa plataforma, mas melhorou significativamente comparado ao que era. Bora para a parte interna para a gente mostrar o que tem aqui nesta unidade do A35 AMG. Então, ó, a chave, inclusive, conta com a nomenclatura da marca, na divisão esportiva. Aqui a esteirinha, a gente pode puxar. Já aproveitando, né, nós temos aqui, ó, um carregador sem fio. A Grazi deixou, inclusive, o telefone dela aqui, ó, carregando, com uma tomada tipo C para Apple CarPlay Android Auto e uma 12 volts aqui posicionada. Então, aqui os detalhes, né, um porta-copos. A gente pode fazer assim. E ligando o carro, dando a partida aí, porque está bastante calor hoje aqui, né, durante as nossas gravações do Falando de Carro. mostrando aí para vocês, né, os detalhes. Vamos baixar aqui a temperatura para esfriar um pouquinho mais rápido. Volante revestido em couro com a base achatada, detalhe prateado aqui nessa região. E painel de instrumentos e central multimídia, todos em LCD, certo? Então, ó, por aqui a gente manuseia, né, a parte da central multimídia, ó, fazendo uma média total de quase 8 km por litro, entre acelerações, né, enfim, andando tranquilo, andando um pouco mais rápido. Hoje eu andei 53 km numa média de quase 10 km por litro. Na estrada chegou a bater 13. Então é um carro que sabe ser econômico se precisar. Estou aqui mais alguns dados, né, de consumo, velocímetro digital e tudo mais, né, então aqui algumas funções. E jogando para cá, ó, a gente tem ali parte de boost, o que está atrelado ao modo de condução, força G, consumo, enfim, detalhe de GPS também. Então aí os detalhes, conta-giro tradicional. E nessa outra banda aqui, ó, do relógio, parte de mídia, velocímetro normal, um relógio, né, outros detalhes aí de consumo também, ó, você pode configurar dessa forma, certo? E apertando a home, a gente tem aqui, né, o painel AMG, então mostra um pouco de boost, né, potência e torque, modo de condução e força G, basicamente tudo que oferece já nas outras funções, né. E aqui a parte de estilo, você tem aí, ó, alguns painéis, né, ó, como o super esportivo, por exemplo, que particularmente eu até gosto bastante, né, a gente pode customizar aqui, ó, dessa forma, né, da forma que a gente achar melhor, por aqui também, né, então tem um painel aí bem legal, bem customizável, que traz bastante informação, certo? Se a gente deixar aqui, ó, como viagem, né, você tem os painéis tradicionais, ó, tá vendo? Então, realmente, traz bastante comodidade, né, nessas partes de funcionalidade do painel de instrumentos, eu acho que realmente, assim como o da Audi, são os mais customizáveis hoje à venda no mercado. Por aqui, detalhes de áudio, né, telefonia, e aqui, ó, a gente mexe na central multimídia, né, vocês estão vendo lá, por aqui a gente mexe na central multimídia também, como uma forma de trackpad, mas, graças a Apple CarPlay e Android Auto, o sistema virou touch também. Então, aqui a gente tem as configurações também por toque, então, no painel AMG, por exemplo, a gente tem aqui, ó, detalhe de potência de freio, potência de acelerador, força G, né, o que está usando no modo de tração, parte de consumo, e motor, potência e torque, temperatura do óleo e temperatura do câmbio aqui também, e aqui, né, mais algumas informações, ó, aqui, ó, a gente tem ângulo de esterçamento também aí do volante, né, mostrando esses detalhes aí para vocês. Bom, o câmbio fica aqui, né, da transmissão automatizada de sete velocidades, então, por aqui a gente tem as informações, a câmera de ré lá, apertando, nós temos o parque, por aqui, modos de condução, então, são o Sport, Sport Plus, Comfort e o Individu, que a gente pode montar uma função Eco. No propulsor aqui, a gente pode colocar nesse Reducer, que aí ele fica bem econômico, né, fica com uma condução bem mais tranquila, o pedal fica mais pesado, né, você percebe o carro mais lento, então, tudo auxilia para que você tenha, realmente, uma melhor economia de combustível, e aqui você ajusta até, inclusive, a suspensão do carro, deixando um pouco mais macia. Então, aqui, mais alguns detalhes de mídia e tudo mais, né, então, parte de definições do carro, você também tem aí, né, algumas funções aí de assistência, enfim, controle de tração e estabilidade, e tudo mais, parte de sistema também. Lembrando que a gente pode deixar o carro em modo manual por aqui, né, lembrando que as trocas são apenas pelos pedal shifts, né, a Mercedes tirou o câmbio daqui já tem algum tempo, controle de tração e estabilidade, comandos rápidos de navegação, se você estiver usando o Apple CarPlay e o Android Auto, ele vai direto para o mapa que você está usando, parte de rádio e telefonia, além do volume. Um baúzinho, mostrando aí, né, que você tem mais duas tomadas USB, porém, só essa daqui conversa com o Apple CarPlay e Android Auto. O painel aqui é macio nessa região, aqui em cima também, porém, aqui um detalhe em alumínio, e a parte inferior aqui é em plástico com o porta-luvas aí iluminado. Retrovisor aqui é fotocrômico, com iluminação em LED em todas essas regiões, né, então você tem iluminação aqui e no espelho tradicional de modelos Mercedes. Teto panorâmico, que tem aí a esteira e realmente uma abertura bem considerável, vocês vão notar aí que a gente tem uma abertura bem legal com o teto, inclusive ele passa aqui da coluna, ele abre bastante mesmo, achei bem interessante essa parte do teto solar aí dos modelos da linha A, aproveitado bastante. ali o tweeter do sistema de som é Burmester, então todos esses pontos para vocês, do modelo aqui que é o A35 AMG, certo pessoal? Então, finalizando o vídeo, só detalhe, né, aqui você tem o detalhe de ACC também posicionado, né, limitador de velocidade e o ACC, mas não há condução semi-autônoma. E as saídas de ar contam só com esse detalhe vermelho, né, em algumas unidades você tem o detalhe na cor do carro, né, na iluminação ambiente, como no A45, mas essa unidade tem só o detalhe fixo vermelho. Porém, para vocês terem um esportivo como esse na sua garagem, vocês precisam desembolsar nada mais, nada menos que R$ 426 mil. R$ 100 mil mais caro comparado à linha 2020, por conta dessa explosão do dólar e principalmente do euro, né, no caso aqui do modelo da Mercedes, que vem importado da Alemanha. Então, realmente sai muito caro a brincadeira, mas você se diverte bastante com o esportivo, se você tiver um desses na sua garagem. Confira o nosso teste instrumentado, onde a gente mostra como é o comportamento dinâmico deste hatch esportivo, né, um foguetinho de bolsa, como muita gente fala quando é um hatch compacto. Então, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.